MÚSICA Como vai, Santito? Bem, o senhor, pelo visto, melhor do que eu. Que nada. Aqui devemos o prazer da sua visita. Eu vim verificar uma possibilidade. O senhor sabe que eu tive um problema grave com a minha pousada. É, eu soube sim. Isso foi uma lástima. Uma tragédia que repercutiu em todos os setores do meu empreendimento. É por isso que eu tô aqui. Eu preciso de um empréstimo significativo pra levantar o meu negócio. O senhor acha que é possível? Possível é. Só vai depender, né? Das garantias que o senhor me apresentar. Aí é que tá. A minha fazenda, eu não posso hipotecar, porque ela tá numa disputa judicial. Mas eu tenho a possibilidade de obter o aval de uma pessoa, enfim, de uma certa pessoa. O banco aceitaria esse aval? Bom, isso também depende. Quem seria o avalista? Eu vou muito além do que possa parecer. Faço o meu mundo vivo hoje sem pensar. E amanhã criou algo pra fazer. Não há nada que me impeça de voar. E vou longe, mergulho fundo. Passou meu tempo explorando o céu e o mar. E vou mais longe, vou mais fundo. E vou mais longe eu vou. Seu Adésio, como vai, seu Tito? Tudo bem? Tudo bom. Essa é a Filomena. Olá. É um prazer conhecê-la, dona Filomena. Parabéns, seu Tito. O senhor tem uma noiva muito bonita e muito simpática. É, sim. Obrigada. Por favor, quero sentar. Com licença. Muito bem. Em que posso ajudá-los? Bom, como o senhor já deve imaginar, nós viemos conversar sobre aquele empréstimo. Perfeitamente. Só um instantinho, eu vou pedir um cafezinho pra gente. Tá bom? Tá ótimo. Tremenda cara de panaca. É. Mas esse é o mal de Ribeirão, né? Gente com duas caras. Eu gostei muito da exposição que o senhor fez. Dos planos pra reerguer a pousada. A ideia de fazer leasing de um avião. O esquema de divulgação. Tudo muito bem elaborado. O senhor está de parabéns, seu Tito. Obrigado. Eu também fiquei muito impressionada. E agora o senhor pode ter certeza que vai ser um bom investimento pro banco, né, seu Idezi? Sem dúvida. Seu Tito é um empresário sério. Se o senhor gostou tanto do projeto e agora eu tenho o aval de uma pessoa importante como a Filomena, a gente pode fechar o empréstimo? Veja bem, seu Tito. Nós já estamos com tudo praticamente resolvido. Só falta um pequeno detalhe. Pequeno, mas importante. Do que que se trata? Eu conversei com um departamento jurídico que argumentou que o aval de dona Filomena é muito bem-vindo. Mas por se tratar de uma quantia vultosa, e também por dona Filomena não ser herdeira direta, e sim o pai dela... Olha só, seu Idezi, eu garanto que quanto a isso não vai haver problema algum. Se dependesse só de mim, eu fecharia logo esse negócio. Mas nesse caso eu tenho que seguir a recomendação dos advogados, que me orientaram que exigisse um documento. Um documento com a concordância expressa do seu pai. Mas isso é realmente necessário? Ele e eu, meu pai, nos damos muito bem. Ele me apoia sempre. Ótimo, então eu acho que a senhora não vai ter problemas em conseguir o documento. Não é verdade? Não, claro. Eu só não queria incomodar meu pai com isso, mas se o senhor está dizendo que é realmente necessário... Ah, é sim, dona Filomena. Infelizmente. Filomena, você acha que você pode ter algum problema? Não, não de jeito nenhum. Eu converso com meu pai e a gente resolve isso. Ótimo. Assim que estiver com o documento, nós damos entrada em tudo e o dinheiro vai sair em poucos dias. Filomena, você acha que você pode ter algum problema? Dona Filomena? Servécio. Senhor Querências? Oi, boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-los. Por favor, queiram sentar. Com licença. Então, em que posso ajudá-los? Bom, a gente veio resolver aquela questão do aval da pousada. Perfeitamente. Eu fiz um serãozinho extra hoje e já estava de saída. Mas vocês são minha prioridade número um. Eu soube que o tal empréstimo não sai se eu não assinar um documento aí concordando com a vó dela, não é isso? De fato, é uma mera formalidade. Exigência da direção do banco. Como sabem, as regras são feitas para a média das pessoas... Ah, tudo bem, não precisa explicar, não vamos perder tempo. Cadê o papel? Tem que assinar, eu assino. Perfeito. Só um instantinho que eu vou rapidinho imprimir com a minha secretária. Obrigado. Por favor, rapidinho mesmo que eu tô com pressa e tenho mais o que fazer. Ótimo, com licença. Precisava falar assim com ele, pai? Sem papo, falou? Bom, desculpe a demora. Vê se é isso mesmo. É isso mesmo. O senhor tem uma caneta, por favor? O senhor, por favor, assine aqui. E aqui na sanguínea também. Ótimo. Muito obrigado. É, velho. Boa noite. Seu Querencio, só acorde, seu Querencio. Parece que seu pai tá um pouco nervoso. Ai, que a gente teve uma briga, mas não foi nada, senhor. Me desculpe, viu? Nada, que isso. Senhora, por favor, entregue esse documento a ele. Então, tá tudo certo agora? Tá tudo perfeito. Agora, senhora, por favor, avisa o seu título pra vir no banco, que o empréstimo vai sair em poucos dias. Se você importaria, não faz outra cópia? Que eu queria entregar o meu noivo. Sem problema. Eu vou imprimir. Só um instantinho. Obrigada. Oi, Joca, sou eu. E aí, filó? Conta as novidades. O meu pai endossou o aval. Agora o empréstimo do Tito pode sair. Olha, que bom. Quer dizer, então, que o Querencio mudou de ideia? É, quer dizer, a gente teve uma briga feia, mas ele acabou assinando. Teu pai te adora, filó. Fica tranquila que daqui a pouco vocês vão fazer as pazes. É, espero que sim. Mas eu tô te ligando porque eu preciso te agradecer. A Arminda me apoiou e eu tenho certeza que isso foi decisivo pro meu pai aceitar. Legal, legal. Eu fico feliz da Arminda ter feito o que eu pedi. Quando ela baixa a guarda, ela mostra que não é tão mazinha assim, né? É. Eu tô no banco ainda, mas eu precisava te ligar, Joca, porque eu preciso te agradecer muito, mas muito, muito, muito mesmo. Não tem que agradecer nada, filó. Eu fico feliz que você vai realizar seu sonho. Afinal de contas, tudo isso tá acontecendo por causa do amor, não é verdade? É, Joca. É tudo por amor mesmo. O senhor veja, eu me sinto na obrigação de alertar o banco porque nós da empresa estamos muito preocupados com esse empréstimo e com o aval dado pela neta da madame do réu com o apoio do herdeiro, o seu querente. Doutor Bruno, o empréstimo foi analisado e a pousada, a não parecer dos nossos analistas, é um empreendimento viável, com reais possibilidades de crescimento. O processo passou pela direção do banco e o projeto foi aprovado. E eu, como gerente da agência de Ribeirão, eu não posso... Eu entendo, eu entendo, senhor. Acontece que eu trouxe dados novos. E nós da... Desculpe, mas acho que o senhor não me entendeu. A alta direção do banco considera vantajoso o empréstimo, considerando que seu querente, como herdeiro, ele tem estofo mais que suficiente pra avalizar o empréstimo. Eu sei, só que o senhor não tá me deixando terminar a história. É, nós da direção da Patrimônio Eterno aqui no Brasil, achamos muito perigoso, achamos mesmo que o herdeiro, o seu querente, tá sendo induzido a fazer um negócio que vai ser prejudicial a ele mesmo. Eu compreendo. Mas, a essa altura, o assunto já tá acima da minha alçada. A alta direção do banco considera vantajoso o empréstimo, apesar, é claro, dos possíveis riscos. Bom, o que que eu posso sugerir? Que a própria doutora Arminda, e nesse caso tem que ser ela, entre em contato com a direção do banco e expõe seus motivos. Sei. É como ele disse, seu Tito, eu tô sofrendo muitas pressões por conta desse empréstimo. Expressões de quem? Seria ético dizer. Eu posso imaginar. Situação delicada. Mas, peraí, o senhor não tá pensando em voltar atrás. Eu, pessoalmente, não. Mas se vier uma ordem de cima. De cima quem? Na direção nacional do banco, por exemplo. Olha aqui. Você vai falar mais alguma coisa do meu pai. Eu vou te rebocar. Eu não tô mentindo, não, cara. A polícia que tá falando que eu paro assim, não escutou? Já vi, gente. Para! Para! Se para! Vai dizer que a Filomena que tentou me capar vai levar um golpe do baú do Tito, que sempre foi o defensor da natureza, da ética, o honesto. O honesto até a página dois. A gente vai ficar de olho no senhor. Trate bem da garota, senão vai se ver com os amigos dela. Você tem que se aproximar do querência. Você tem que dar uns conselhos para ele. Você tem que advertir aquele bebum sobre o oportunismo de uns e outros. Teixeira, você pode influenciar e muito a cabeça daquele cachaceiro. Desgraçado! É, meu camarada. Ou você impede esse casamento, ou nada feito. Peraí, Nazinho. Uma coisa eu não tô entendendo. O querência nem botou a mão na herança ainda. Como é que a Filomena sai dando um aval por aí? Porque a vaca tá com crédito na praça, rapaz. E o bonitão tá se aproveitando disso. A gente tem que fazer alguma coisa pra agorar esse casamento. O quê? Ah, sei lá, pô! Se dependesse só de mim, eu fecharia logo esse negócio. Mas nesse caso, eu tenho que seguir a recomendação dos advogados, que me orientaram que exigisse um documento. Um documento com a concordância expressa do seu pai. A Arminda vai se casar com outro cara. A Arminda vai se casar com outro cara.